Olá, vou demonstrar para vocês esse cuco alemão Floresta Negra modelo sete folhas, três pássaros ele tem 40 centímetros de comprimento da ponta aqui da folha do entalhe até a pontinha da asa do florão o cuco sai na meia hora e na hora cheia na hora cheia ele sempre vai contar correspondente o número de horas e na meia hora somente uma vez ele acorda 24 horas, então todos os dias se puxa as correntes com os pesos até em cima lindo acabamento e aí e aí e aí e aí